Bom dia, meninas! Bom dia, meninos do meu canal, da Família Algodão. Aqui hoje, né, são exatamente oito e meia da manhã, nós estamos levantando. O dia hoje promete, temos muita, muita coisa pra fazer. Vamos estar hoje fazendo alguns algodão doce para estar vendendo à tarde, né? Então, hoje o dia é bem corrido. E eu quero chamar vocês pra nós irmos juntos lá acordar o Luiz Algodão. Tá, vamos acordar o Luiz Algodão. Então, vamos ver o que o Luiz Algodão está fazendo. Eu vou lá acordar ele, porque ele gosta de levantar pra me ajudar. Hoje, como vocês podem ver, né, a luz já está quase limpa, né? Mas eu vou acordar o Luiz Algodão. Como eu já falei pra vocês, ele dorme no sofá, aí eu vou acordar ele. Vamos acender a luz aqui. Ó, tá dormindo. Eu vou procurar o Luiz Algodão. Vou virar a câmera aqui pra vocês verem, ó. Luiz, Luiz. Acorda, Luiz. Luiz. Ué. Cadê o Luiz? Luiz. Luiz, cadê você? Ué. Sumiu o Luiz. Bom, lá atrás tem um banheiro, ele deve estar lá atrás. Vamos lá ver? Hum... Esse Luiz, o negócio de estar sempre, né, indo no banheiro, que é mais longe. Vamos ver se ele está ali no banheiro de trás. Tomara que tenha, já levantou antes do que hoje. Vamos ver aqui. Ué, Maria não viu o Luiz? Não. Quando será que ele foi? Levantou antes do que eu, a bicicleta dele está ali. Luiz! Pai de brincadeira. Cadê você? Será que está o Luiz, Felipe? Deixa eu perguntar ali. Luiz? Onde será que o Luiz está? Luiz? Ai, ai, lá vou eu de novo, né? Esses dias já aconteceu isso. Vou ter que trocar de roupa de certo. Não, repara bagunça do quarto que nós acabamos de levantar. Eu vou trocar de roupa e vou, de certo, procurar pelos vizinhos. Eu estou ainda de pijama. Cansada já, porque eu andei bastante. Já fomos achar uma roupa aqui. Vou pôr um vestido. Para poder estar indo procurar o Luiz. Ai, ai. Onde será que está esse Luiz? Oi! O que você está fazendo aí, Luiz? Oi! Para quem não me conhece, eu sou a Luiz Agudão. E hoje eu trolei minha mãe. Mas esse não vai ser o vídeo, não. Esse vai ser como colorir o açúcar. Está de pijama ainda, Luiz? É que... Você deu um susto na mamãe, filho? Sim. Então vamos lá? E aí E aí